Olá, meus amiguinhos, quem está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjado E hoje, meus amiguinhos, voltamos aqui com a nossa série de SFG só Quero ver o que vocês gostaram tanto, ai, fiquei tanto feliz Ai, que eu achei que eu ia explodir, hein Mas, meus amiguinhos, vamos jogar aqui contra o Kingston Como sempre, vamos ter três partidinhas e o nosso objetivo é ficar entre os oito, hein Vamos lá, ok, vamos lá, Plunk, então eu conto com você, hein Vamos correndo aqui, vai dar, vai dar, isso, cruza, incende Quase, vamos ter novo gol do Plunk, então Olha só, vamos olhar o replay, confira comigo no replay, que golaço de bicicleta do Plunk, então Vamos lá, tá entrando a Sandy, acho que é a Sandy que tá entrando, vamos Sandy O que foi isso, Sandy? Cadê seu poder do Karatê, Sandy? Não, Sandy, não faz isso, Sandy! Não, essa bola era nossa! Vamos Sandy, volta Sandy, ajuda aí, ela fez a Sandy E tira essa bola! Isso, olha só que bola do Gary, foi gol, hein, Gary? Você está de parabéns, Gary Ah, isso, incende! Na trave de novo! Que jeito! Ai, não, 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 dois segundos, acabou, acabou o juiz Acabou o juiz! Isso, ganhamos de 1 a 0 Então vamos lá, vamos para o próximo, que é contra o Tia G Não sei que local é pra ser isso, e vamos lá Isso, cruza, vamos Sandy, acerta, Sandy! Não, a Sandy só toca na trave Troca isso, toca de novo, isso, cruza, vamos Sandy Não, essa bola não entra! Vamos Sandy, chuta Sandy Isso! E é gol da Sandy! Sandy, olha só que bola está na Sandy! Que na hora, que legal, Duck! Esse time do Bob Esponja é muito bom, muito bom E nós vamos ficar em primeiro, rapidão Rapidão, tira a bola! Seu Sirigueijo, isso, seu Sirigueijo, isso Pensa que isso aí é o dinheiro do Siricascudo, hein? Agarre como se não houvesse amanhã, cruza Isso, Sandy! Olha a bicicleta da Sandy! Gol! Dois gols da Sandy! A Sandy vai fazer o hat trick, hein? Vamos lá em cima, ó, lá em cima da Sandy Vai Sandy, chuta! E é gol da Sandy! Hat trick da Sandy! Olha como ela está na Sandy, que da hora! Está tranquilo! Está tranquilo, mas tira a bola! Olá, não! Seu Sirigueijo, como você deixa isso, seu Sirigueijo? Toca ali, isso! E é gol do Patrick! 4x1! Patrick, o que você faz aí, Patrick? Só sai correndo, Patrick! Que golaço do Patrick, hein? Vai, Patrick! Não! Não, seu Sirigueijo! Isso! Ganhamos de 4x2, meus amiguinhos! Olha só! Dois jogos e duas vitórias! Olha que da hora! Tira essa bola Tira essa bola Não Isso, Sage Vamos, Sage, chuta Isso, gol Gol do Patrick Patrick, você é o salvador Patrick, olha só Vamos lá, o chute da Sage Olha o Patrick, ele só pescando O Patrick é tipo o Romário, chutou e é gol Faltam seis segundos, eu ainda acredito Eu ainda acredito Eu ainda acredito Calma, calma, é bom o empate É bom o empate, é bom o empate Acabou isso Olha só, duas vitórias e um empate Meus amiguinhos, que da hora Ganhamos algum ponto Ganhamos pontos para ajudar Nossos jogadores E olha só, estamos em quinto Com onze pontos Olha só Mas, estamos bem Meus amiguinhos Mas nós continuamos No próximo episódio Se você gostou do vídeo Esquece deixar aquele gostei Se você gostou mais Esquece deixar o nosso favorito E se você gostou do canal Inscreva-se É isso aí, tchau para vocês Fui Beijo Tchau Obrigado.